A CIDADE NO BRASIL 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 E um espaço para atividades em Campo Bom, por meio do Fevale Tech Park, incentiva a implantação de empresas voltadas à tecnologia, à inovação e à criatividade. Se destaca nos cenários estadual e nacional e também se projeta internacionalmente em função de parcerias com instituições estrangeiras. A instituição oferece cursos de graduação, especialização, MBA, mestrado e doutorado e ainda mantém uma escola de aplicação com educação básica e profissionalizante. Os cursos de educação à distância da Fevale trabalham com abordagens pedagógicas inovadoras. Através da EAD, a instituição está mais perto daqueles que buscam uma educação de qualidade. Laboratórios com equipamentos de alta tecnologia fazem parte da infraestrutura disponível a alunos e comunidade. Com mais de 150 projetos, a pesquisa tem o objetivo de estimular o desenvolvimento científico de estudantes da graduação, do ensino médio e do nível técnico. Por meio de projetos de inclusão social, a Fevale investe em talentos, incentiva o esporte e promove o crescimento interpessoal, a socialização e o acesso à arte e à cultura. O Teatro Fevale, um dos maiores do Brasil, colocou o Vale dos Sinos na rota do cenário cultural. É referência em modernidade, conforto e segurança, aproximando o público da região a grandes talentos do mundo. Para bem receber visitantes e seus mais de 19 mil alunos e 1.600 funcionários, os campos contam com espaços harmônicos, ambientes em meio à natureza, recantos acolhedores e espetáculos que se renovam a cada dia. Na busca pela qualificação de suas ações institucionais e sempre atenta às questões ambientais, a instituição contribui para o desenvolvimento sustentável. Alicerçada em valores e princípios, a marca Fevale possui reputação sólida perante seus públicos estratégicos. Com a visão de ser uma universidade reconhecida pela produção do conhecimento inovador e empreendedor, a Fevale participa na construção da trajetória de cada um que confia a ela, sua formação e parte da sua história. Mais do que ter espaços com equipamentos de ponta, mais do que ter ações inovadoras, profissionais e professores qualificados, uma universidade se constrói com trocas, com experiências, com valorização das pessoas. Isto é o que faz da Fevale uma universidade única. Universidade Fevale. Conhecimento para inovar o mundo.